Parece que ele não te dá mobilidade, sabe? Não. Você precisa dar zoom aí e tal. Não, tô de boa. Olha aí perto do recorde aí. Já foi, já. Foi? Fala aí, galera. Beleza? Aqui é o Michel Marcos do IMH Studio e hoje eu tô aqui com o Marcelo de Castro do Necromancia que veio fazer um teste aqui do Fractal vs o Kemper, né? E mostrar a diferença dos dois Gears que ele já gravou com os dois aqui no IMH Studio. Então ele vai falar um pouco sobre o que ele sentiu de diferença dos dois Gears, beleza? E aí, Marcelo, o que você sentiu na diferença do Kemper, do Fractal? O que você achou, assim, você já tocou nos dois? O que você achou, assim, do som dos dois? Beleza, rapaziada. Beleza, Michel? Então, foi uma grande experiência ter gravado com os dois, com o Fractal. Achei muito legal o Fractal. Foi o primeiro que eu gravei, então... Me deu aquela impressionada por ser o primeiro, assim, né? Você fica empolgado, né? E eu fico contente também se eu for usar o Fractal também. Achei muito legal o Fractal. A pegada dele, as caixas, o Mezabug, eu achei o Mezabug dele bem sincero, assim. Eu que já venho gravando com o Mezabug, uso o Mezabug Rect Fire, Então, eu senti bem próximo. E depois de um tempo, né, que você adquiriu o outro brinquedinho aqui, quando eu vim tocar, sempre ouvindo falar do Kemper, muita gente falando bem do Kemper e tal, quando eu cheguei pra gravar, achei interessante, mas achei, assim, que o Kemper já era uma coisa bem próximo do Fractal. Mas quando eu comecei a usar mais o Kemper, quando, principalmente, eu caí pra área dos solos, aí eu já senti mais a presença do amplificador. Isso foi uma coisa que me impressionou, que o solo é muito sincero, você não vê aquela coisa digital, você sente a válvula, você sente o analógico da coisa. Eu achei até mais isso do que o Fractal, porque eu vi que as notas somam fortes, somam sinceros, somam bacanas, né, cara? E isso que me deixou mais empolgado com o Kemper. Aí a gente começou a equalizar, começou a fuçar mais nele, comecei a sentir mais em casa. Aí foi uma paixão, assim, não digo de primeira, assim, mas começou a responder, queria mais agudo, queria um pouquinho mais de agudo, um pouquinho mais de ganho. E vem como se fosse essa representação do amplificador, como eu falei, eu que uso bastante o Mezabu, que estou acostumado com ele, senti muito sincero em tudo isso. Eu acho que nessa história aí, os dois estão bem próximos, mas eu acho que, se for pra escolher um, claro, na frente, principalmente pelos solos, eu acho que o Fracto também dá pra buscar bastante no timbre de bases e solo, mas pelo solo, pela sinceridade, eu acho que ele, pra mim, eu voto no Kemper, porque sinto que está um pouco mais na frente, o brilho, a definição dele também. Concordo com você, o Kemper tem um brilho, uma definição bem diferente, muitos guitarristas aí, tem buscado essa realidade de timbre, né, porque eles sentem, esse lance da dinâmica, da paletada, que você vai ver aquilo, se você reparar bem, não é a mesma, se você toca no amp, não é a mesma, entendeu? Então, assim, tem uma diferença sobre os dois giros, né, tem uma diferença, não é de qualidade, é de resposta. Outra coisa que eu gosto, é tocar na alta lombra, buscar alguns feedbacks, eu achei que nessa hora, o Kemper representou bem, bem os falantes, né, o ar ali, eu gosto de feedback, a caixa, várias caixas que te dão essa resposta, então, ele vai muito bem, sem contar a praticidade do ao vivo, se você levar isso pra um show, porque, eu acho que uma grande dica pras bandas, pros guitarristas, principalmente, é que sempre que a gente chega num lugar pra tocar, que você tem um técnico de som, o cara vira pra você e fala, você tem um simulador de guitarra? Então, se você tem um simulador de guitarra, você tá na frente, ainda mais com esses dois aí, dá pra fazer grandes coisas, como eu falei, o Kemper na frente, mas, também tô feliz com o Fracto, eu acho que aí chega um momento que é dedo, equalização, bom senso na orelha, você, quando você gravou o Bridget to Kill, isso é, que ano de menos? Era 2002, e dois, acho que 2001, 2002, eu usei... Não tinha nada disso, não, não tinha nada disso, eu usei o Strategy, o Potente Strategy, o Triaxis, da Mesa Bug também, e Caixa Mesa Bug, duas Caixa Mesa Bug, que eu consegui um som fantástico ali, eu que vinha do Marshall, do JCM, sempre ouvindo as bandas, que sempre foi referência, mesmo Metallica antiga, que é uma grande referência do Mesa Bug, não tem como falar do Metallica, sem falar do Mesa Bug, e vice-versa, é verdade, então assim, então você achou que os dois gears, seja o Fracto ou o Kemper, você conseguiu chegar, perto do resultado que você tirou, no passado, assim, com esses gears, assim, sim, sim, mexendo neles, também, é o que eu falei, eu consegui o resultado de amplificador, buscando os dois, Fracto também, eu acho muito legal, maravilhoso, e o bom senso do guitarrista, que vem do amplificador, tem que ter essa coisa, que quer representar, porque é uma simulação, então que seja perfeita essa simulação, mas beleza, e nesse ponto, que eu achei, que a definição, brilhos, nota longa, eu acho que eu gostei um pouco mais do Kemper. Então é isso aí Marcelo, obrigado aí pela participação, tá? Então se você quiser aí, acessar as mídias sociais do Necromancia, procurar o Necromancia Brasil aí no Facebook, né? E é isso aí, né? E aí eu espero, nos próximos vídeos, contar com o Marcelão aqui, pra gente tá fazendo mais uns reviews aí pra vocês, mais uns testes com outras músicas, beleza? Então, muito obrigado Marcelo, valeu você Michel, tamo aí, é isso aí, que tenha gostado, yeah! Se gostou do vídeo aí, se inscreve no canal e dá like, valeu!